Um abraço. Bom, gente, vamos apresentar o Flávio aqui. O Flávio vai falar sobre NVDA, um leitor de tela grafito, de código aberto e reconhecido globalmente e acessível, né? Ele é pós-graduado em governança de TI pelo Unicamp e atua como analista de qualidade e acessibilidade digital no Itaú Uniban e eu tenho o privilégio de participar do time que ele atua. Aqui embaixo também eu deixei o link, que é o link do GitHub do NVDA, tá? Se alguém quiser consultar lá para ver como que eles trabalham, linguagem, se pode contribuir, esse é o link aí. Eu vou colocar na faixinha aqui embaixo daqui a pouco também. Tá bom? Tá preparado aí, Flávio? Vamos lá, né? Vamos embora. Primeiramente... Oi, desculpa, Gui. Não, pode falar. Não, primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui e poder trazer esse tema, acredito que tão diferente, né? Para esse público, para esse meio. E acho que vai ser bacana, pelo menos aí a questão do conhecimento, né? Da gente poder bater um papo sobre isso. Acho bem legal aí. Vamos embora. É importante ter... Você vai passando os slides aí para mim, certo? Pode ser. Com a apresentação aí. Também combinamos o jogo, né? Porque aqui, para mim... O... Aquele que eu peguei de você... É aquela lá mesmo. É a última que eu te mandei. Que você me mandou, na verdade, né? É, e o vídeo? Então, o vídeo, não sei se vai rolar aqui, né? O áudio dele, por conta da plataforma, né? Eu tive uma apresentação hoje de manhã, não rolou o vídeo por ela. É? Você tem as mães? Você já rodou? Porque aí o pessoal não soube fazer, não. Eu consegui ver o vídeo naquele que eu mandei de você. Porque eu não tenho office aqui, sabe? Eu abri no presentation, sei lá, não rolou o vídeo. É, então beleza. Vamos sim. O vídeo era só para a gente ter uma ilustrada, uma contextualizada, mas não tem que ir. Se você souber onde que eu encontro ele, onde você baixou ele, eu pego de lá. Eu peguei do próprio site lá do NVDA, na página about deles. Tem o link. Vou achar. Mas é, mas fica tranquilo, o vídeo é só um documentáriozinho, né? Um bem-mídeo do comentário que eles fizeram. Eu achei bem legal o pessoal ter um pouco de noção da importância que ele tem, que é o contexto que a gente quer trazer aqui hoje. Exatamente, eu gostei, por isso. Vamos lá, vou colocar para apresentar aqui já. Pode virar a tela aqui. Vai lá. E aí, você vai dando um toque, eu vou passar. Eu vou te avisar para você virar. Isso, fechou. Fechou, então. Vamos lá, vamos falar, então, sobre o NVDA, né? Que é um código de software. Oi? Você quer ficar na tela? Quer ficar na tela ou pode deixar só o slide? Não, só o slide, né? Não vamos assustar o pão já não. Só o slide, o pessoal compreender bem as coisas. Então, um software de código aberto, colaborativo e de impacto na vida de milhões de pessoas, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês. E acho que aqui fica muito essa mensagem, né? Do quanto a gente trabalhar com o código aberto, o quanto a gente puder disponibilizar do nosso conhecimento para a comunidade, o quanto isso pode ser importante para muita gente. Vamos para o próximo aí, o Gui. Então, como o Gui já deu uma introduzida lá, né? Eu, em termos de currículo acadêmico, tenho a graduação já concluída em musicoterapia, ou seja, na área de humanas. Depois, me enveredei pela área de TI e fui fisgado, já vai fazer 10 anos. E nesse período, eu fiz especialização em governança de TI, que foi uma área na qual eu trabalhei por muito tempo, certificações AIT, COBIT e afins. E agora, estou terminando o segundo ano de administração, que é outra coisa que eu gosto bastante. Profissionalmente, estou trabalhando no Itaú, como o Gui falou, na equipe dele, onde ele é o nosso tech lead. E lá, a gente procura fazer um trabalho relacionado à qualidade de acessibilidade dos nossos componentes, do nosso design system, onde a gente procura também, desde o nascimento, né? Da ideação do componente até o seu ciclo final, pensar nos quesitos de acessibilidade. E algo que tem sido, assim, de bastante valor para a gente, tem sido bem bacana realizar essa atividade, esse trabalho. Eu sou deficiente visual, né? Sou cego. Então, já mexo com tecnologias assistivas desde sempre. É algo que faz parte do meu dia a dia e também faz parte da minha vida profissional agora, nesse último ano e meio, né? E também tenho formação em técnico de emprego apoiado, né? Que é uma metodologia que trabalha nessa questão de como inserir as pessoas deficientes no mercado de trabalho, de forma autônoma e onde eles possam, de fato, serem produtivos e se sentirem bem e também dar os rendimentos necessários para quem o emprega, né? E, voluntariamente, eu faço parte da gestão de um instituto, uma ONG, focada justamente no desenvolvimento da pessoa com deficiência de forma global, né? E aí, sou atleta paralímpico, que é uma paixão, um hobby que eu tenho há muitos anos e é algo que me dá bastante satisfação também de fazer. Próximo mais, Gui. Vamos falar aqui de acessibilidade, né? Tem bastante a ver com o tema que a gente está propondo aqui. E aí, acho que é importante a gente conceituar um pouco, né? E aqui a gente tem uma frase muito bacana de uma ex-diretora da IBM, do Departamento de Deficiências de lá, e que ela dizia, né, que para as pessoas sem deficiência, a tecnologia torna as coisas mais fáceis, né? Ou seja, desde o uso do computador, quando ele surgiu, toda a transformação que a gente teve no mundo da TI, hoje com assistentes de voz e tudo mais, facilita a vida nossa, né? A vida das pessoas como um todo. Mas para as pessoas com deficiência, a tecnologia torna as coisas mais possíveis, né? Ou seja, coisas que eu, enquanto pessoa cega, muita gente imaginava não conseguir fazer, a tecnologia me possibilita. Quando, por exemplo, nós falamos de um leitor de telas, que é o que a gente vai abordar aqui hoje, né? Pensando no senso comum, quem diria que uma pessoa cega vai conseguir estar diante de uma máquina, diante de um computador, interagir com ele, produzir código, produzir material, fazer uma live, como a gente está fazendo aqui, enfim. Então, para as pessoas com deficiência, a tecnologia, ela vai muito mais além. Ela faz com que as coisas se tornem possíveis para a gente, né? Então, acho que isso é bem legal e só faz a gente que trabalha com tecnologia cada vez mais se orgulhar do valor agregado que a gente pode deixar para as pessoas, né? Próximo, Gui. Então, em termos de população, quando a gente fala aí de deficiência, nós temos, só para a gente ter uma noção, uma ideia, esses aqui são dados do Brasil, né? Um décimo das pessoas tem graves deficiências, dois décimos possuem algum tipo de deficiência, e cinco décimos das pessoas acima dos 65 anos possuem capacidades reduzidas, ou seja, com o avanço da idade, a gente vai adquirindo também limitações e restrições. E aqui a gente está falando de algo em torno de 45 milhões de pessoas nesse nosso país, o que representaria aí cerca de 23% da nossa população. Ou seja, é bastante gente, né? Quase um quarto. E isso porque estamos falando de dados lá de 2010, que ainda não foram atualizados com o censo atual, né? Que provavelmente vai atrasar, por conta da pandemia. Enfim, a gente sabe que é bastante gente, uma realidade presente, e que não dá para a gente, de certa forma, ignorar. Pode ir para o próximo, Gui. Vamos focar na deficiência visual, porque é o que está diretamente correlacionado com o tema que eu estou trazendo aqui para vocês, para a gente falar sobre o NVDA, né? E a deficiência visual, ela é caracterizada pelo comprometimento total ou parcial, né? Da capacidade visual de um ou de ambos os olhos das pessoas, né? E ela é subdividida em três partes, né? Em três tipos, na verdade. A gente tem as pessoas com baixa visão, ou seja, elas têm uma qualidade visual reduzida, mas ainda assim elas conseguem ter uma vida mais dependente da visão, elas conseguem enxergar algumas coisas e se virar, né? Sem auxílios de bengalas, por exemplo, cães guias e afins. Nós temos as pessoas próximas à cegueira, que é que a maioria deles precisam de uma bengala, ou precisam de um cão guia, e as pessoas cegas total, que é o meu caso, por exemplo, que não tem percepção de luz e nem de cores, né? Então, é essa a classificação das pessoas com deficiência visual. Próximo, Gui. E aqui a gente traz algumas estatísticas, né? Só para a gente ter uma noção de grandeza do que a gente está falando. E a gente vê que nós temos 39 milhões de pessoas no mundo com cegueira. Aqui é cegueira, tá? Ou seja, aqui não enxerga na mesma situação que eu. E 246 milhões, ou seja, muita gente que está ali naquelas duas classificações de deficiência moderada ou severa, né? E no Brasil, quando a gente traz esse número para cá, nós temos aí algo superior a 1 milhão e 500 mil, né? Também há bastante gente. Próximo, vamos falar sobre tecnologia assistiva, né? Que coisa é essa? Acredito que muitos não tenham ouvido falar ainda sobre isso, mas é algo que, para nós, pessoas com deficiência e pessoas que têm algum tipo de restrição ajuda demais, né? E é um termo utilizado para identificar todo o arsenal de recursos e serviços, né? Assim que a gente classifica. Que contribui para proporcionar ou ampliar as habilidades funcionais, ou seja, as funções normais de um ser humano. E com isso, a gente promove a independência e a inclusão das pessoas, né? E quando a gente fala de recursos, nós estamos falando de itens ou partes de um item, né? Ou um sistema e fabricado em série ou sob medida acaba aumentando ou melhorando as capacidades funcionais das pessoas com deficiência, né? E os serviços são definidos como sendo aquilo que auxilia diretamente uma pessoa com deficiência na compra ou no uso dos recursos, né? Que a gente definiu aqui acima também. Gui, pode ir para o próximo. A gente tinha lá algumas ilustrações falando sobre esses exemplos que a gente deu. Agora, vamos falar sobre como funciona um leitor de telas, né? O leitor de telas é uma tecnologia assistida. Então, primeiramente, a gente precisa ter isso claro e entender dessa maneira. Por que ele é uma tecnologia assistiva? Porque ele permite com que as pessoas que são cegas ou que têm baixa visão consiga utilizar um recurso, que no caso é o computador ou o celular. Porque leitores de telas, eles estão presentes nos dispositivos tais como notebooks, desktops, celulares, tablets e afins, tá? Mas para frente, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas o que a gente precisa entender, e esse exemplo que a gente está trazendo aqui sobre como funciona o leitor de telas, se aplica para toda e qualquer tecnologia assistiva do mundo eletrônico, né? Que se comunica com a interface digital. A gente sempre vai ter, né? No passo a passo aí. O leitor de telas, né? Ou a tecnologia assistiva que o usuário está utilizando vai pedir uma informação para a API de acessibilidade que hoje já é presente em todos os hardwares, né? Todos eles precisam conter uma API voltada para recursos de acessibilidade. Então, ele vai perguntar qual que é o próximo item, né? Com o qual ele vai interagir, ele vai precisar entrar em contato. Então, a API como intermediária, né? Ali no hardware, ela vai levar essa solicitação para o navegador, aqui nesse exemplo que a gente está usando de um browser, né? E o navegador, o browser, vai no código lá buscar as informações disponíveis sobre aquele elemento, aquele componente. No caso do exemplo que a gente está usando aqui, estamos falando de um botão, né? Então, o navegador vai passar todas as propriedades que foram informadas lá no CSS, foram informadas no HTML, enfim, para a API. E a API vai retornar essas informações para o leitor de telas. E o leitor de telas, obviamente, vai interpretar essa informação que ele recebeu ele recebeu e trazer para o usuário e dizendo para ele que é um botão confirmar, né? Então, resumidamente, esse é o ciclo de funcionamento do leitor de telas e das demais tecnologias assistivas, né? Vocês veem que aqui a gente tem um caminho onde se as coisas não forem, de fato, feitas conforme mandam os protocolos, ela vai dar problema. Porque é como se fosse um telefone sem fio, né? Um pergunta para um, que pergunta para o outro, que devolve a resposta, que interpreta e que aí traz para o usuário. E muitos dos problemas de acessibilidade que a gente tem é justamente por conta disso. Nós temos documentação que fala sobre como a gente deve fazer os nossos códigos de forma acessível, né? Cumprir com o uso correto de todas as propriedades disponíveis na linguagem com a qual a gente trabalha. A gente tem o HTML, né? Que é a casca principal de tudo, né? Que é aquilo que origina toda a interface visual para o nosso usuário. Nós temos os navegadores que fazem a renderização daquilo que foi codificado. E a gente tem a API de acessibilidade que fala, que conversa com o navegador e depois dá as respostas para o leitor de telas ou para outras tecnologias assistivas trazer essa informação para o usuário. Então, se tudo isso não estiver, de fato, bem casadinho, né? Cada qual fazendo a sua parte certinho a gente vai ter ruídos aí nessa comunicação e, portanto, o usuário não vai conseguir ter um êxito que ele poderia ter no exercício do uso da sua tecnologia assistiva. Próximo, Gui. Aqui nós vamos só citar para vocês saberem e terem conhecimento a respeito dos principais leitores de telas que existem, né? Então, vocês podem observar que para computadores nós temos uma infinidade deles, né? A gente tem o NVDA, que é o foco aqui do nosso bate-papo, né? É o que serviu de inspiração para essa conversa. Nós temos o Jaws, que é um leitor pago. Vou falar um pouquinho mais à frente para ele porque a gente vai fazer uma grande comparação do porquê que o NVDA é tão poderoso, ele impacta tão positivamente na vida das pessoas, justamente por conta do grande desafio que o Jaws lançou sobre o NVDA quando ele surgiu, né? Nós temos também o Dosvox, que é um leitor de telas brasileiro, criado lá no comecinho da década de 90 e que foi muito importante na inclusão digital de muitas das pessoas cegas. O Dosvox também é um software de código livre, né? As pessoas podem contribuir livremente com ele. Apesar dele ser um pouquinho mais fechado do que o NVDA no sentido de permitir alterações e que essas alterações já se reflitam para todo mundo, né? Ela precisa passar por uma aprovação lá do pessoal da UFRJ, né? E aí sim, conforme for, é lançado nos releases seguintes. E a gente vai ver que o NVDA, ele é um pouquinho mais flexível em relação a essas contribuições, né? Nem toda contribuição para o NVDA precisa passar pelo pessoal da NVAXIS. Ele tem essa possibilidade de você customizar e disponibilizar isso para o público como um todo. E temos também o Narrator. E isso é um grande ganho para a gente quando a gente fala de Microsoft, porque a partir do Windows... Desde o Windows 7, que ele já está presente, mas era muito tímido, muito precário, muito fraquinho. E com o Windows 10, ele começou a ganhar um pouco mais de força. E, inclusive, uma das coisas que já era possível de ser feita nos sistemas da Apple, a Microsoft só foi conseguir cumprir com o Narrator no Windows 10, que é possibilitar que uma pessoa cega consiga, desde o início, né? Desde tirar o seu dispositivo da caixa, fazer as configurações dele com autonomia, né? Até antes do Windows 10, isso não era possível. Coisa que com os Macs, com os iPhones, já é possível há muitos e muitos anos. Então, a Microsoft só agora conseguiu chegar nesse ponto. O Narrator ainda é bem precário, mas já quebra um galinho. Já dá para a gente ativá-lo, conseguir ir até o site do NVDA, baixar ele e instalar, para aí sim conseguir usar o Windows com total independência e autonomia. Mas a gente acredita que vai melhorar esse cenário, até por conta da força comercial, né? Da briga comercial que existe. A Microsoft está tendo que correr atrás. E a gente tem o Virtual Vision também, né? Para computadores, com Windows, que é um leitor também brasileiro, mas que já está bastante defasado. Ele não conseguiu acompanhar a evolução do Windows 10. Então, ele funcionou bem até ali os dois primeiros updates do Windows 10. E depois ele já começou a ficar um pouco para trás. E aparentemente, a empresa, né? A MicroPower, que é a detentora do Virtual Vision, não tem demonstrado muito interesse em continuar o seu desenvolvimento, né? E o Orca, esse que é para Linux. Bem bacana também. Boa parte das distribuições Linux contém o Orca, que possibilita também que as pessoas cegas possam usar o sistema com bastante autonomia, né? E para celulares, os mais importantes é o TalkBack no Android, que já vem nativo em todas as distribuições de Android já há bastante tempo e tem amadurecido bastante. Ainda deixa a desejar, quando a gente se compara com o VoiceOver, né? Que está mais abaixo aqui, que é o que está disponível na Apple. Mas não dá nem para a gente dizer que não garante autonomia e independência. Sim, garante só ter uma pequena performance, uma pequena perda de performance na produtividade, mas é um leitor que quebrou muitos paradigmas aí nos últimos tempos também. Próximo Gui. Leitor de telas. Um problema. Qual é esse problema, né? Vamos ver alguns deles aqui. Primeiro deles é valor, né? Quando a gente fala de leitor de telas, de todos aqueles que eu mostrei para vocês, com exceção do Dosvox, que como eu falei, já é bastante ultrapassado, do Virtual Vision, que é distribuído gratuitamente para quem é correntista, né? Bradesco, ou de alguma forma possui algum vínculo com a MicroPower, os outros são todos pagos, né? E o único gratuito é o NVDA. E desses pagos, o Jaws é o mais caro, por exemplo. Ele custa aí hoje algo em torno de 8 mil reais. Isso para você ter a licença de dois updates deles, né? Você vai comprar, vamos supor que você comprou o Jaws 2020 e você vai ter direito somente ao update de 2021, né? Por esse valor de 8 mil reais. E cada update que você for fazer é um outro valor que não vai ser menos do que 3, 3,500. Ou seja, é muita grana. É muito caro. E com isso, quando a gente dificulta o acesso ao leitor de telas por parte das pessoas com deficiência, obviamente que elas acabam tendo restrições no acesso à educação, no trabalho, nas tarefas do seu dia a dia. Enfim, então esses são alguns dos problemas que a gente tem quando a gente fala de leitor de telas. E se a gente olhar lá para trás, há cerca de 10 anos atrás, isso era muito mais acentuado, porque a gente ainda não tinha alternativas boas para competir com o Jaws. Próximo, Gui. E aí vem o NVDA, que é uma solução para esses problemas que a gente citou aqui atrás. E ele, o histórico resumido do NVDA, dois cegos, né? O Michael Kuhl e o James T, eles se uniram com o conhecimento que eles tinham de informática para tentar criar algo que fosse bom o suficiente para que as pessoas cegas pudessem ter autonomia e independência no uso dos computadores. e eles criaram o NVDA, lá em abril de 2006. E nesse trabalho, né? Nessa percepção que eles tinham de que, poxa, a gente precisa levar isso, sair daqui da Austrália, né? Da onde a gente mora, levar isso para longe, para o mundo todo. Eles criaram a NVAxis, né? Que é uma fundação, uma ONG, sem fins lucrativos, que começou a buscar apoio para o desenvolvimento do NVDA. E aí eles conseguiram mostrar o quão importante e relevante era esse trabalho, conseguiram bolsas corporativas, doações individuais. Ele tem um programa de doação bem legal, quem puder contribuir e quiser. São doações de baixo valor, no próprio site, lá na Home, tem essa possibilidade. E eles foram ganhando muito espaço e hoje o NVDA, para vocês terem ideia, ele é traduzido para mais de 55 idiomas, né? E isso por quê? São tudo traduções colaborativas, todas as pessoas que fazem isso de forma voluntária, né? Justamente pensando em beneficiar o maior número possível de pessoas ao longo do mundo. Então, esse software de código aberto, colaborativo, de fato, passou a ser uma grande solução para os problemas das pessoas com deficiência visual no acesso ao mundo digital. Ele é um software flexível, né? Ele é um software portátil, que foi uma revolução na época que ele começou. Eu me lembro muito bem até hoje, né? Eu sou usuário do RLA desde 2009, né? Quando eu tive um problema com o meu notebook, tive que pegar um net e o Jaws não rodava no net, era muito pesado. E o NVDA bastava instalar ele, né? Numa versão portátil, um pendrive, plugar lá na USB e ele rodava lindo e maravilhosamente bem. Então, foram grandes ganhos que esse software pôde nos trazer e possibilitar para as pessoas com deficiência. O próximo, Gui, acho que é o slide do vídeo, né? Então, não vai rolar. Vamos para o próximo, né? E aqui, nesse próximo, eu queria só trazer um dado importante, né? São duas pesquisas muito conceituadas no mundo das pessoas com deficiência visual. A WebOne, que é uma organização super respeitada no mundo pelo trabalho que ela desenvolve em prol da tecnologia assistiva, né? E é uma pesquisa que existe desde 2009, onde ela procura medir, verificar como que está o uso dos leitores de tela ao longo do mundo, nas plataformas web e também mobile. E a pesquisa do Brasil aqui, né? Que teve duas edições, por enquanto. Começou em 2018, depois teve em 2019. E a desse ano, que também deve estar para sair aí, eu acredito. E só o único dado que eu queria que a gente reparasse nessas duas pesquisas é o como, em ambas as pesquisas, a gente vê essa ascendência do NVDA, né? É um software que nasceu, que é bem jovem, se comparado aos demais, né? Todos os que a gente citou lá acima são da década de 90. O Jaws é de 2006, e ele já hoje alcança esses patamares de evolução, representando aí uma parcela muito grande do povo, principalmente no Brasil, né? Aqui, nós somos um país de baixa renda, né? Em comparação com os Estados Unidos, com a Europa, que são os países que mais têm o Jaws, e onde essa pesquisa da WebOne mais se concentra, né? Ela acaba tendo um público participante muito dessas regiões, mas, de qualquer forma, a gente vê o quanto o NVDA é um software poderoso, e conseguiu alcançar muitas e muitas pessoas, sendo benefício para todos eles, né? Claro. Fala, Gui. Eu achei o vídeo aqui, vamos colocar? Bora? Solta o vídeo aí para a galerinha. Vamos lá. Vamos lá. In order to use a computer as a blind person, you need software that will read the text on the computer screen. NV Access is an Australian-based charity which was primarily set up to support and develop the NVDA screen reading software. NVDA is currently translated into 50 languages and it's used in at least 150 countries. The students here all use NVDA on the computers. What I like best when using a computer is that I can communicate better with the social community. I can make new friends on Facebook, for example. We feel that it's essential that people can access technology and reap all the benefits that it has to offer regardless of their financial situation or where they live. Nowadays, all their screen readers cost like thousands of dollars. One of the biggest advantage of NVDA that is it is the free and open source. Last time, last year, we have around 12 blind people using NVDA who were employed at some tele-sales company. They use NVDA for their office work. Worldwide, this has increased participation of blind people in everyday life. People don't know what they're capable of until they're given opportunity. and if you don't have opportunity to be able to access the information, you're locked out of all kinds of things that you don't even know exist. So I started Massage because I was initially looking for work after school and I found it really hard to find a job because of my eyesight. I first started using NVDA about probably 10 years ago and now I use it at Envision Massage to do all the admin communications, email my clients, send them the health forms that they have to fill out. I use it for a range of things every day, not just my work. I think the future of visually impaired people will be better because at the moment a lot of companies have hired visually impaired people. Later when I grow up I can work as a tapest to earn money for my life. I can't recommend NVDA highly enough. I have a student at the moment who's from the Solomon Islands who's got a scholarship he's studying law in Fiji now and he will be the first lawyer with a vision impairment in the Solomon Islands and he often attributes this to the assistance he's gotten through NVDA. It's a great option for governments and organisations who want to hire blind people. Huge numbers of blind people over the planet will be using NVDA because that is going to be the screen reader of choice because I think NVDA is as professional as any commercially available screen reading software except it's free and open source. with your help we can continue to ensure NVDA remains compatible with the world's rapidly changing technology. Please consider sponsoring us or donating today. Visit www.nvaccess.org slash donate. Show, Gui. Muito bom, muito bom. Então, galera, e aí só pra vocês terem um pouco, né, mais de noção do quão importante é o NVDA na vida de tanta gente, né? Do quanto ele consegue contribuir, colaborar com os estudos, com as atividades profissionais, com o lazer, enfim. É um mundo de possibilidades, né? Como a gente citou ali atrás, de fato, a gente poder proporcionar às pessoas com deficiência visual acesso ao conteúdo maravilhoso que está disponível na internet, né? Isso é muito bacana. Slide 12, né, Gui? Agora, há um mundo de possibilidades, certo? Isso. Então, bora lá. Seguindo aqui, galerinha, estamos acabando. Como eu falei lá atrás, o NVDA, ele é um software super flexível, né? E eu quis trazer esse ponto aqui, os Edons, pra mostrar pra vocês justamente porque ele é uma possibilidade que você tem de criar extensões pro NVDA. Ou seja, coisas que ele ainda não faz, ou porque são muito específicas pra um público pra um público muito restrito, né, de um pequeno alcance, e de repente não valeria a pena ir embutindo no software, né, pra que ele ficasse pesado, então você vai lá e cria essa extensão e só usa, só instala quem dela precisa, né, ou porque de fato há algum tipo de limitação na sua inclusão. Então, você tem a possibilidade das extensões, que é bem legal, e eu vou destacar algumas pra vocês mais pra frente, pra vocês terem noção do quanto é relevante, é importante isso, né? E todos esses Edons, eles têm como premissa, né, melhorar ou implementar recursos novos no software, como eu citei aí pra vocês, e isso a gente vai ver no próximo slide, onde eu vou, né, citar alguns deles pra vocês terem noção do quanto eles podem de fato ser poderosos na vida das pessoas que precisam desses recursos. Pode ir pro próximo, Gui, o 14 aqui, vamos falar de alguns exemplos desses complementos, né, desses Edons. Pra vocês terem ideia, aplicações que são realmente extremamente complicadas de ser acessado, você tem esse golden cursor, né, o cursor dourado, né, que o pessoal chama bastante, que você faz um mapeamento da tela, né, obviamente que você vai precisar de uma pessoa que enxerga pra poder posicionar o cursor nos botões ou nos links que você tem que acionar e você faz essas marcações e depois, na próxima vez que você acessar essa tela, o NVDA já vai ter isso mapeado e você já vai conseguir acessar os pontos que você não conseguia acessar antes. Esse complemento, na época em que ele surgiu, há alguns anos atrás, foi de fato um avanço muito grande, porque você às vezes tem aplicações e que há, por exemplo, o SAP. O SAP é uma aplicação que muitas pessoas com deficiência acabam tendo que trabalhar com ela, principalmente na área administrativa, porque é uma das áreas que, junto com a TI, que mais empregam pessoas cegas e tem algumas telas deles que você precisa acionar determinados botões ou determinados, fazer determinados cheques e que com o leitor de telas ele não acessa. Então, você faz um mapeamento disso porque são rotinas padrão e a partir de então você vai sempre conseguir fazer, sempre conseguir acessar. Então, foi de grande valor a criação desse addon e ele foi criado pela comunidade, não foi criado pela NVAXIS, foi criado por pessoas, se não me engano, esse aqui é por um chinês e que foi, se expandiu para o mundo inteiro e abriu muitas oportunidades para muita gente. Esse segundo, que é o o suporte remoto, o remote suporte, é fantástico, ele possibilita que uma pessoa cega consiga se conectar com uma outra estação, com outro computador, fazer o controle daquela máquina, fazer manutenção, ouvir tudo que está lá na tela com o NVDA que está instalado na máquina dele mesmo. Então, eu poderia acessar, se o Git tivesse usado no Windows, eu poderia acessar a estação dele mesmo sem ele ter o NVDA e eu conseguir controlar a estação dele, fazer manutenção, coisas do tipo. Então, esse foi um outro complemento muito legal e o pessoal usa muito também para poder até ensinar pessoas que estão começando no mundo da informática a utilizar o NVDA. Você faz a instalação do NVDA portátil, mesmo que é mais simplesinho, não tem uma instalação, só roda ele, coloca o complemento e de longe você vai orientando e instruindo a pessoa a utilizar. É bem legal. Esse é um complemento também bem bacana e que também foi criado pela comunidade e que está disponível para quem quiser incorporá-lo ao NVDA. O Identinave, que é um complemento muito usado pelos cegos programadores, principalmente os que trabalham com programações que prezam pela identação, como Python, por exemplo, e que facilita muito a leitura de código, porque ele incorpora ao que as pessoas de visão típica usam o visual, ele transforma isso no sonoro. Então, devido às variações sonoras, você consegue saber o nível de orientação e, de fato, se orientar muito mais fácil pelo código que está escrito. E o NVDA Markdown, que é um complemento que te possibilita fazer muitas coisas com o Markdown a partir do NVDA. Você converte um texto da web para anotação limpa, você transforma um texto que você escreveu no Word em Markdown para HTML e vice-versa. Tem N possibilidades e que você também pode incorporar ao NVDA. Esse é um que eu uso bastante no NVDA, gosto bastante desse complemento. E, entre outros tantos que não deu para a gente se dar aqui, e a ideia é mostrar para vocês o quanto tem coisas para serem feitas, as possibilidades que existem e o quanto é importante a gente usar o nosso conhecimento para trazer para as pessoas ganho de valor. Próximo, Gui. Então, aí fica as minhas considerações, para a gente poder refletir o quão importante é a gente ofertar para a comunidade os conhecimentos que a gente tem, materializando em soluções úteis e relevantes para os menos favorecidos. e isso, para mim, de fato, não tem preço. O conhecimento, ele só vai ser válido se a gente compartilhar, se a gente distribuir. Se ele morrer com a gente, nós não cumprimos o nosso objetivo, que é fazer o mundo melhor. E a gente vê nisso, eu principalmente, no software de código aberto, para nós que somos no mundo de TI, uma porta muito grande para a transformação de vida de milhões de pessoas no mundo, assim como é esse case, esse exemplo do NVDA que a gente abordou aqui. Próximo, Gui, meus agradecimentos a vocês, meu perfil no LinkedIn, para quem quiser me seguir, conversar, bater um papo, trocar ideias, informações, enfim, pensar em algum complemento útil aí para o NVDA. Também o link aí da instituição da qual eu participo, que é o INSEP, Instituto Socioesportivo para Atleta, onde eu sou atleta, gestor, e onde a gente também agora está enveredando para o caminho dos cursos, para capacitar as pessoas com deficiência, e também as que não são com deficiência, mas para poderem trabalhar com acessibilidade. E a gente está aí agora, com essa trilha de QA em acessibilidade digital, é algo bem bacana, fechamos agora, recentemente, uma turma, que foi bem sob demanda, bem inesperada, nem estava nos nossos planos, mais um pessoal que ria, acabamos conseguindo fechar, e vai ser mais um grande desafio para mim, para a minha vida, e para as pessoas que me acompanham ao longo desse tempo. Beleza? Perguntas, Gui? Dúvidas? Perguntas? Tivemos perguntas, sim. Vamos lá. Então, o Flávio, o Maurício está com muitas dúvidas aqui. Vamos aí à primeira. Ele pergunta, pela sua explicação, a semântica dos componentes tem mais importância do que apenas as características visuais e de uso, quando falamos das tecnologias assistivas interagindo com o meio digital? Não tenha dúvida. Um dos conselhos que a gente sempre leva para os leves, com os quais a gente trabalha, com os quais a gente tem a oportunidade de orientar e de bater um papo sobre acessibilidade, é justamente isso. Vamos tentar valorizar o máximo que a gente pode da semântica natural do que a gente está desenvolvendo. Nós temos o HTML, quando a gente está falando aqui da interface visual, daquilo que chega para o nosso usuário, ali na ponta, ele é super rico e quando a gente consegue usá-lo bem, a gente, de fato, retira qualquer barreira de acessibilidade. Obviamente que a gente entende que pelas demandas de negócio, que pela questão de que a gente tem que ter um produto atrativo também do ponto de vista visual, e isso não dá para a gente negar, a gente não vai conseguir fazer tudo 100% com base no HTML. A gente vai precisar de interações, a gente vai precisar de animações e tudo mais, mas tem possibilidades, tem os atributos áreas, os roles, que quando bem usados, também suprim muito bem essa questão e consegue garantir uma boa integração das tecnologias assistivas com o produto que a gente está construindo. A semântica natural, óbvio, é muito importante, ela tem que ser a base de tudo que a gente está fazendo. A gente só deve partir para outros recursos quando ela já não consegue nos atender por uma necessidade mais específica. Bem observado e eu, de fato, reitero essa posição. Muito bom. Respondi, Maurício. Vamos para a próxima dúvida dele. O NVDA é um leitor de telas que tem como principal característica ter o código aberto e gratuito. Você percebe outras vantagens interessantes em relação à concorrência? Sim. O NVDA, quando ele começou, logo de cara, a gente percebia o quão ele era mais leve do que o Jaws, por exemplo, que sempre foi um leitor muito bom, muito poderoso, de muito potencial, sabe? No sentido de funcionar bem com as mais variadas aplicações, mas ele sempre foi um software muito pesado. Ele sempre foi muito complexo a sua instalação, porque a forma de licenciamento dele depende da combinação do hardware que você tem, enfim, é um processo bastante estranho. E o NVDA não, você baixa o executável dele, dá um enter e praticamente só ir avançando que ele instala super de boa, bem tranquilo, já sai falando desde o princípio, ele já vem com o sintetizador embutido, então não tem problema algum para a instalação, ele é muito prático. O grande benefício do NVDA, além da questão de ser gratuito, de estar disponível na comunidade para desenvolvimento, para colaboração, é a praticidade que ele traz. Aquela questão que eu citei lá atrás dele ser portátil, de você colocar ele num pendrive, você conseguir fazer ele rodar em qualquer computador com sistema operacional Windows, é algo assim que não tem igual. Eu não conheço nenhum outro leitor de telas que tem essa possibilidade. O próprio Jaws tem, mas ele sempre vai depender da licença. E mesmo assim, ele é super pesado quando ele roda de forma portátil, não consegue manter a mesma performance. O NVDA, você não é capaz de dizer se ele é portátil ou se ele está de fato instalado, que a performance de Macy dele é exatamente a mesma. Então, eu citaria, além desse benefício de ser livre, de ser gratuito, a praticidade que ele oferece para os seus usuários. Muito bom para mim. Mais uma pergunta, Maurício. Qual a real importância de um sintetizador de fala para os leitores de tela? Pode repetir, Gui? Ficou um pouco cortado aqui. Qual a real importância de um sintetizador de fala para os leitores de tela? Isso é bem legal. E algo no qual a gente ainda luta muito por uma questão de evolução? O sintetizador, para quem não consegue, não sabe ainda, ele é o que realmente é a voz. Para a gente fazer uma analogia mais tranquila, é a voz. É o que o deficiente visual ouve quando ele está manipulando o computador. Porém, para o sintetizador, para ter a voz, ele precisa do processamento do leitor de tela, que faz todo aquele trabalho que a gente comentou lá atrás de comunicação com a T e de acessibilidade e tudo mais. Então, hoje, uma das grandes vontades das pessoas com deficiência visual é ter sintetizadores com voz o mais próxima da humana possível. E é um grande desafio a ser vencido. Temos hoje vozes muito boas, a própria Microsoft lançou um pacote de vozes que é o Windows One Core, que tem já agradado muita gente, com as vozes no Brasil, que a gente chama o Daniel e a Maria, que são bem compreensíveis, muito mais do que a do próprio NVDA, por exemplo, que é o Speak, que é uma voz ainda bem robotizada. Essas duas, elas já se aproximam um pouco mais da característica humana, porém, elas têm dificuldades com pronúncias, de alguns fonemas. Então, esse ainda é um grande desafio, mas eu vejo com muitos bons olhos a evolução desse mercado. Acredito que nos próximos anos nós vamos ter novidades bem agradáveis em relação à evolução dos sintetizadores de voz. Boa, boa. Vamos para a última pergunta do Jorge. Existe algum incentivo governamental para compras de equipamentos eletrônicos como computadores, celulares, tablets, etc., que já venham com softwares de acessibilidade inclusa como um part-solver? Infelizmente, não. A gente já está numa luta aí, se não me engano, de uns dois ou três anos com um decreto que visa implementar esse tipo de incentivo fiscal, mas ainda não foi possível. O que nós temos é desconto para a adquisição de tecnologias assistivas que não possuem produção similar aqui no país. E isso gera uma grande discussão porque, por exemplo, na época em que a gente não tinha, que nós não tínhamos ainda o NVDA robusto como ele é hoje, eficiente como ele é hoje, as pessoas que dependiam do Jaws acabavam não conseguindo comprá-lo com esse incentivo porque a gente tem produção nacional. O Dosvox, como eu citei lá atrás, que infelizmente é um software muito fechado, ele não tem uma comunicação com o Windows como deveria ter, tudo o que ele faz é dentro do mundinho dele, então ele acaba não sendo possível usá-lo, por exemplo, numa empresa. Você não vai poder contratar um cego e falar para ele a uso dos Vox para você poder acessar o Outlook, para você poder construir um Excel, coisa do tipo, porque ele não se comunica com esse tipo de software, né? E por conta disso a gente acabava não conseguindo usar esse incentivo. Mas com o advento do NVDA, tudo isso deixou de ser possível, né? Hoje, a maioria das empresas que contratam pessoas com deficiência já não precisam mais desembolsar essa fortuna com o Jaws porque a gente tem o NVDA. No entanto, quando a gente fala de outros dispositivos que são importantes, sim, a gente ainda não tem um tipo de incentivo. Boa. Obrigado pelas perguntas aí, Maurício e Jorge. Flávio, foi sensacional sem palavras, muito obrigado pela sua presença aí online, contribuição diferente de que deveria estar acontecendo já há muito tempo e ainda bem que isso está mudando. É isso aí. Eu que agradeço, viu, Gui, a oportunidade, a confiança, a parceria, né, que começou aí há poucos meses, inclusive, que a gente trabalha junto, mas já já mostra o quão você tem essa boa afeição pela questão da acessibilidade e isso é bem legal, a gente fica feliz de ter conseguido plantar essa sementinha e você está trazendo isso aqui para fora, né? Isso é muito interessante, muito bom, eu particularmente gosto muito de falar sobre essa questão da cultura de acessibilidade porque é um tema que precisa, né, ser falado, que as pessoas precisam conhecer, a gente nunca vai conseguir ter êxito se as pessoas de fato não conhecerem, não saberem da importância e principalmente se não saber o quão fácil é fazer, né? basta realmente a gente ter o conhecimento de que aquilo é necessário e que dá para fazer e é bem legal. E fica aí esse convite para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o NVDA ou o desenvolvimento dele, eu não falei aqui, mas a linguagem é Python, tá? Ele é todo desenvolvido em Python, o Gui deixou aí o link do GitHub, então os devas que quiserem conhecer um pouquinho, fiquem à vontade, depois se quiser trocar alguma figurinha também estou à disposição, tá bom? Grande abraço, valeu, Gui. Boa, valeu, claro. É, até o final de semana. Valeu, para ti também. Valeu. Bom, então, dando sequência aqui, vou parar de compartilhar a tela. Valeu, claro.